Cadê? Ah, Nossa Senhora vai todo mundo! Bora ação, vai! Vamos! Tornou o chá! Mano, eu já tô? Eu já tô tendo? Eu já tô tendo? Eu já tô tendo? Aqui, aqui, aqui! Vai, filhão! Ai, meu Deus! No céu tem pão! E morreu! Um, dois, três! Vai, filhão! Boa! Que é bodybuilder, porra! Vou pra cima, vou pra cima, foda-se! Caguei! Caguei! Caguei, porra! É 37 anos, caralho! Tá saindo da jaula o morro, foda-se! Coda-se, caguei! Otário! 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 Hã? Nossa, olha como ele vira, mano! Olá, Marilene! Ah, viu só o cabeção ali, mané! What? Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo! Ah, Nossa Senhora vai todo mundo, biado! Todo mundo! Geraldi e do Ronaldinho aqui! Vem vários do Ronaldinho vindo atrás de mim! Hã! Mas pra que esse arroz aqui, amor? É que é o seu cu, Jota! Hã! 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 Ah, desgraçado! Ó os cara arrusteando, né, enquanto nós estamos aqui brincando! eu vou ser expulso ARIEL ARIEL, não inventa não ARIEL eu to vendo um negócio no pc aqui ARIEL não vai me matar não assassino, assassino, assassino tomou o seu buceta aqui que ai ARIEL ficou puto mano, não quer falar mais nada não fica puto não ARIEL, eu quero pros vídeos relaxa o ARIEL que pôs isso o ARIEL que pôs isso o ARIEL que pôs isso ai meu Deus o ARIEL ficou chateado ta bom ARIEL chega, já entendemos foi ele que colocou essa música eu acho que sim minha senhora a pregação, pregação, oração Deus é nosso pai, amém senhores faz a oração ai ta faltando alguém aqui ó ta faltando alguém, vem cá Andresa meu Deus do céu que bola, você ta sem bola nenhuma ai eu vou com a bola aqui você ta viajando, você não tem bola nenhuma nessa porra ó, oração vai vai, em nome do Pai amém amém o Senhor é meu pastor e nada me faltará vamo lá ariela o que você não senta ali é um bucetou pra cima do cara a câmera, a câmera trouxa trouxa vai ficar na câmera é meu ovo trouxa pão mais um aqui é o Piu se peguei esse fila da puta você é o bichão mesmo hein doido nossa mano caralho meu Deus nossa eu samba demais jovem calma 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 nossa eu to com um de vida nego vou entrar por aqui ó ele vai pensar que to na escada e isso cadê esse fila da puta não interessa pra você palhaço ele ta ai deitado ele ta na escada em ta subindo a escada ta ai deitado na escada ai caguei filhão calma queria falar na mãe que ela vai morrer uuuuh uuuuhuuu uuuuhuuhu uuuuhuuu uuuuhuuu 4 segundos a gente troca 4 segundos eita caralho uuuuhu o uuuuhu E aí, mano, foi mal aí, velho, filho da puta, aí não tem juízo, não, desculpa aí, não era pra ter te matado, não, era, ah, tu, tu, tá inscrito também? Sou, mano. Ah, é nóis, é que cê não, é que cê não tá com pedido de amizade aqui, não tem amizade, aí eu achei que não, não era, não. Oh, mano, eu te assisto direto, velho. Ah, é nóis, mano, bora jogar aqui, que a gente tá gravando aqui pro Dorgas. É, não, é, não, mano. Aham, só loucura, mano. Mano, viu, já tô, já tô, já tô dentro. Morri. Já pega essa porra nesse lixo, tá aqui desde semana passada. Mentira, tá desde casa? Não, tá fora. E hoje, se amanhã de manhã eu acordar com uma mosca no zumbi do meu ouvido, você se prepara, porque eu vou fazer um encerno na sua vida a semana inteira. Vai me dar. E agora assim. Pau quebrando, pá. Você não me faz raiva, amor. Você não me faz raiva. Você vai ter um ataque de boi. Vai me dar? Como é que faz raiva? Você não me faz raiva. Como é que faz raiva? Me explica, cara. Eu parei, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei, eu parei. Vai apanhar. Eu parei. Na moral, isso é foda, velho. Oi, gente, voltou. Você voltou? A gente tá aqui morrendo, mano. Na moral, minha bochecha é coitada dela. Para aí, caceta, para. Para, inferno, para. Ai, meu Deus. Que inferno, velho. Pelo amor de Deus, para. Para, anjil, anjil, na moral, para. Vira homem, cacete. Iiii, chamou de viado. Eu parei, ela tocou minha cara de sério. Você tá brincando comigo, né? Ela é em cima, galera. Olha em cima, lá. Amor, eu te amo, tá? Você me desculpa, eu não quero colocar no leite. Não, caralho, porque se você me amava, você não fazia isso comigo. Não me amassava de raiva. O que eu tô fazendo? Procura, mano. Eu juro se procura. Eu tô falando a semana inteira desse inferno desse lixo que tá podre, tá bebendo, os gatos já furaram a semana inteira, os cachorros já estão comendo comida daquele lixo. Tá vendo? Desconcentrou no Orião. Desconcentrou no Orião. Quando eu estiver nervosa, não tire um saco da minha cara, mas você tira. Eu não tirei. Você é o satanás. Eu tô morrendo. Hoje que eu morro, na moral. Uhul. Cusão. Oi, meu chapa. Aqui, aqui, aqui. Morri. Caralho, moleque. Você perdeu, moleque. Eu vi. Capito. Taca, cozinha a fraga. Cozinha a fraga. Morreu. Foda-se. Caguei, frião. Caguei, frião. Caguei, tô aqui dentro. Tô aqui dentro. Caguei, filha da puta. Ele tá lá em cima. Matei. Nossa senhora. Cagado. Recarregando munição. Vai, filhão. Pegou o chato de meta e a facada. Essa desgraça nesse drone aqui, tá me dando... Quebrou, velho. Essa porra. Peguei. Ah, não era pra matar, não. Essa porra. Tem no banheiro. Muito bom, mano. Tem no banheiro, Igor. Qual banheiro? Tem no banheiro, Igor. Isso aqui é um banheiro, se você não sabe. Vai, cala, cala. Ixi, derrubei. Vem cá. Cadê o baiano? Ixi, pega todo mundo, cachorro. Porra, vai tomar no teu cu, filhão da puta. Tá vindo aqui, ó. Só vem, filhão. Ah, meu cu! Eita porra, tá saindo da jaulo morto, pô. Que é bodybuilder, pão. Morreu. Nossa, as dúvidas é que deu um tiro na bunda da Twitch. Vem com você, jovem. Que é bodybuilder, pão. Que é bodybuilder, pão. Vou dar a martelada no maluco aqui, ó. Vou dar a martelada no maluco. What's going on? O que é bodybuilder, pão.